Ó, Fácil, por que que tu tá todo contente, porque o teu machadinho na mão construiu essa escada, agora tá todo soridente? É que o Nenê não consegue trepar na escada. Chafadinho, essas horas, o que que os outros vão pensar, palhaço? Essas horas que o Nenê trepa, né? Dá pra subir no treinado mesmo? Aham. Eu ficar igual um gato, homem. Olha, olha, olha. Eis que o Nenê meia-noite vai dormir e eu fico em cima. Miau, miau. O pau. Tá louco, vou fazer a vinheta, pesada. Tamo de volta aqui com o grande final de The Forest, hoje trazendo o episódio 41 pra você que tá perdido na série. A série não acabou, fotos pesadas. Nossa, eles tiraram o jogo, não vai mais ter vídeo do The Forest. Estão enganados, né, Nenê? É, não acabou ainda, mas cada dia que você passa, você chega no final, infelizmente, né? Vamos botar a hashtag telhado hoje, né? Quando nós subimos nos telhados, ó, hortinho. A hashtag teto, fica mais curto, Nenê. Teto, é mais rápido pra digitar. Você não cai no buraquinho aqui, homem? Enfiar o pé aqui, homem. Vou enfiar o tico aqui nesse buraquinho. Ah, louco, homem. Isso é muito grande. Parece um buraquinho de chibiu ali, ó. Ah, que gostoso, ó. Ah, eu vou sair aqui de cima, daqui a pouco eu viro o telhado. Deixa eu sair daqui. Ah, né, eu já tô com estilinho aqui pra nós caçar, já tá fartando comida, homem. Caralho, mano. Tem que pegar uns bichos de... Ah, aqui tem carnes, ó. Tem? Aham. Deixa eu levar junto já uma. Eu vou levar duas juntas, tá, pia? Vou tomar uma aguinha. Só, Zé, eu ia te falar uma coisa. Esse artefato, eu acho que vamos levar junto, pia, porque se nós sair, vai se os bichos vêm atrás de nós. Pois é, meu Deus do céu. O ruim é que a base vai ficar desprotegida, né? Essa que é a nhaca. Caralho, arco-íris, ó, que top. É mesmo. Ô, pia, mas o que tu acha? Será que é mais viável, né, deixar a base protegida ou nós se proteger? O que será que é melhor? Eu acho que a base, né? Vai que eles vêm ir destruir. Será? Ó, aqui tem umas tartarugas, Zé, pra nós matar. Tem três tartarugas aqui que dá pra nós pegar de carne. Só que uma tá em cima do bagulho ali. Não dá nada, ela dá de pegar igual. Como? É, derrubei. Deixa eu esperar isso aqui enfiar a cabeça pra fora. Elas se escondem, Zé. Parece um tico no frio, aumenta pra dentro. Olha ali. Aí, ó. Corta. É, acho que vai dar mais uma só. Ela já é certa. Eu tenho que só consertar essa bagaça aqui. Elas não querem sair pra fora, Zé. Elas sabem o que ela tá aqui. Elas não são buras? Olha lá, ó. Parece que tem um legítimo manaquias no frio, homem. Ó, verdade, né? Quando o dia tá bem frio, né? Ó, é aqui depois que ele tira da morena a cabeça dele. Depois mata. Essa carne de cruz, vamos colocar ela no varal já ou vamos botar depois? Acho que vamos botar depois. Ó, vamos já, vamos já, que daí eu quero... Peraí. Eu quero... Eu quero poder colocar... Montar os projetos já das asa delta, Zé. Eu quero voar, cara. Os nele vão virar umas pombas, finalmente. Mas nele é uma pomba. Que boa. É que é foda. Essa asa delta, eu lembro que uma vez a Nissan não acho que usou ela, cara. Acho que era ela que eu não vi. Ah, última vez ela tava participando, né? É. Falar nela, você lembrou dela agora, né? Aham. Lembrou de alguma coisa, né? Tá louco, mano. Deve sim, nossa delta, querido, homem. Foi massa, homem. É que... Como é que nós fizemos aquela vez? Acho que nós descemos... Não lembro se a gente desceu num barranco. Acho que foi um barranco, né? Eu acho que era um barranco lá da... Na sede, que não é a sede. Na sede, pai. Na base. O cara sempre me confunde. Confunde com farm sempre, animal. Na base, lá onde nós tinha na outra temporada, tinha um barrancão, né, mano? É. Então é onde que vamos botar o projeto dela? Aqui, ó. Quer colocar um também? Um patinho pra mim? Não, mano. Cada um. Tem que ter mais ideias. Deixa eu botar aqui. Eu já achei a minha aqui. Asa delta. Ó, preciso de oito pés de coelho. Oito? Aham. Oito pés de coelho. Seis de... O que que é essa cabeça ali? A cabeça de normal? De gente? De pessoa? De canibal? Ah, mas... Não é só o crânio que pega? Dá pra pegar a cabeça dele? Ah, velho. Pô, é sério? Dá pra pegar a cabeça dele, Zé? Aham. Como? Você tem que cortar com o machado? Você chega assim em cima dele e schlepe nele, né? Deixa eu só fazer pano aqui. É, cordas, Zé? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Deu limite aqui, Pé. Eu acho que é só quatro que consegue fazer, né? Bora. Tá, falta fazer mais. Só mais duas cordas, Zé? Rabinita, duas cordas. É de coelho, eu tenho só uma. Só tenho uma pedra de coelho. Duas cordinhas. Tá, corda foi. Deixa eu ver. Vamos lá caçar, vamos lá caçar. Vamos. Vou pisar o osso. Coelho pega no string, né? Cadê meu string? Aham, eu já peguei o string aqui, ó. Ah, tá aqui. Tem tanta coisa no inventário, agora o cara se perde, né, Zé? No começo da temporada era tudo vazio. Aqui, aqui tava cheio de coelho antes, Pé. Ah, ah. Ah, é verdade. Tu viu que eu... Ai, eita, pego. Esqueci do bagulho aqui, homem. Cuidado, velho. Tirou os calços. Se eu for aí, Zé. Eu tô sem... Sem stick. Eu tenho que pôr aqui. Peguei um. Pegou um? Caralho. Ah, o banco vai ter carne, né, Zé? Vou pegar um lagarto aqui, ó. Vou pegar um guelarto aqui também. Um guelarto. Ah, Zé, ainda bem que nós não pegamos artefato. Caralho. Caralho, eu tô cego, menino. Achei que era um guelarto e era uma pedra. Nem brinca. Eu que sou míope. Eu que uso óculos e tu que enxerga errado, né? É que nem aquele vídeo do cara. Olha o cachorrinho. Caralho, era uma pedra. Oi, cachorrinho. Eita, olha o bicho, ó. Olha o bicho. Mano, nós vamos ter que matar, Zé. Nós vamos ter que matar. É verdade. Mas precisa. Precisa, né? De braço. Meu, como que nós vamos triturar os braços deles? É isso que eu agora não lembro. Peraí, tu já vai entender. Peraí. Deixa eu matar ele. Tem que pegar ele inteiro. Aham. Ah, mas eu devo dar pra ele inteiro lá das deltas? Como é que eu vou... Eu não entendi como é que vai pra triturar o Fallen Bowser. Aqui, ó. Caralho, tu não é mais, mano. Não. Tu chega em volta dele e fica lá. Certou a cabeça. Certou a cabeça dele. Os braços agora. Eu peguei um braço, tá? Aham. As pernas voltaram fora também. É que, ó. A cabeça, o que dá pra você fazer? Você pode fazer na explosiva. Você pode fazer... Você pode fazer a cabeça explosiva. E você pode... Os braços perto, você pode usar como carne pra comer. E daí, por isso que tá... Não, mas... Eu não lembrava que dava pra pegar na cabeça, homem. Ah, não. Oxe, é sério, homem. Ficou meio estranho o que tu falou. Eu não lembrava que dava pra pegar na cabeça. Eu não lembrava. Até era a hashtag cabeça. Eu não lembrava mesmo, homem. Eu juro por Deus. Eu não lembrava... De nada ia pegar a cabeça do bicho. Desculpa. Eu não consigo levar a sério, mano. É sério, cara. Eu não lembrava, não. Tipo, diferente. É que faz tempo também. Foi o quê? Uns três anos, né? Pra não gravar o DeFox? É, três anos. Três anos. Nossa, o tempo voa, né? Então, cara. Ah, perda só que leva que eu tinha cabelo ainda, né? Parece que foi três anos que você tinha cabelo aí na cabeça. Não, pior que faz mesmo, cara. Acho que foi ontem. Pesado, é a vida... Minha mãe tem três irmãos. Todos meus tios são carecas e meu avô também. Adivinha quem que vai ficar também? Onde é, né? Pois é. Papiá, eu tenho... Na minha família eu tenho uns tios que são carecas. E eu tenho uma parte do meu corpo também que tá ficando careca já, Zé. Qual parte? Cabecinha do companheiro. Mas é uma palhaça, né? Eu achei que ele tá falando sério, mas é falando tico dele. Não, eu falo, pesado. Se cabelo fosse bom, não ia crescer na bunda, né? Então... É. É meu lema. É meu lema. É, se fosse só na bunda que cresce, né? Tá, ainda bem que existe boneca, né? Então... Mas ainda bem que existe cueca também, né? Ah, não, eu não tô achando mais coelho. Eu também não tô achando, cara. Eu tô bom de subir na neve, na neve sempre tem um pouquinho, cara. De coelho? Aham, será que eu não acho pra cá? Pra cá eu sempre cheio. Será que eles não se esconderam por causa do que tá escurecendo, Zé? Tá escurecendo, já será? Tá. Ah, na tua frente um, palhaço. Ah. Slap, acertei primeiro. Eu vi outro, vi outro, vi outro. Ó, pega ele lá já. Ah, aqui tá cheio de pedra, vou pegar pedra. Aqui onde veio uma pedrinha, nossa. Coelho, coletar coelhos, ok. Coletar coelhos. Onde que tu viu pedrinha? Eu já jantei. Ai, tem javali, tem trouxa. Me jure. Pera aí, eu vou tentar pegar o coelho aqui. Tem dois javali, tem comigo, Zé. Aqui tem dois coelhos aqui, pera aí. Eles correram pra lá, deixa eu ir bem, vem bem devagarinho, não vem correndo. Aixi, o trouxa aqui, homem. O javali tá me atacando. Deu pedrada no trouxa aqui, homem. Pera aí, cadê o I? Aqui. Vem cá, trouxa. Nossa, como deitou rápido esse javali, Zé. Aham, ele deita rápido com a katana. Você é o trouxa. Esse aqui morreu bem rapidinho também. Poxa, onde que foi para... Tá ficando escuro, Zé, não vindo, foi para outro. Javali! A pele de javali, por aqui não é uma, não. Ah, tem mais um aqui, ó. Vem cá. Aqui tem dois coelhos, deixa eu tentar pegar os coelhos primeiro. O triste é que eles não lêem mais, né, Pio? Paiasso, javali. Eles não valem mais nada. Paiasso. Paiassozinho deles, cara. Tadinho dos javali. Oxe, tinha um trouxa aqui, ele fugiu, Zé? Tinha um aqui também, ele fugiu. Eu peguei e achei... Eu já matei dois coelhos aqui, já. Oxe, eu tenho de caixa. Eu tenho de caixa, Nene. Ai, tem outro, tem outro. Pega, pega, pega. Fecha, fecha, fecha. Conseguiu? Eu acho que é esse aí que estava perto. Ele fugiu? Não, pegou. Não, mas está escuro, Zé. Tá. Cabeça e coelho? Eu não quero cabeça e coelho. Será que pra cá não tem mais? Tinha umas pedras. Pra cá. Onde que você... Porra, rapaz. Eu não acredito que eu atirei numa cabeça de coelho achando que era um coelho. Paiasso. Vem pra cá. O que você quer? Tem uns caixas aqui, Zé? O que é isso aqui? Ah, cogumelo. Zé, eu estou caçando um coelho no escuro, velho. Eu não acredito. Cadê esse bicho? Eu não estou achando. Eu vou comer um cogumelo. Vamos achar aqui. Acredito, Zé. Eu perdi um coelho. Porque eu estava com a... Estava escuro, homem. Não, 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 não. Vamos ver se não dá pra andar a dormir lá, Zé. Vamos ver se não dá pra andar a dormir. Porque eu acho que agora a gente não vai achar mais coisa, não. Será que eu vou criar um save? É longe, né? Zé, lá pra base? É pertinho, Zé. Bora lá. Tá ali. Tá aqui na minha frente, aí, ó. Segue o líder. Segue o líder. Peraí que eu estou sem estamina, Zé. Deixa eu esperar você. Estou sentindo minhas forças indo embora. Pior que literalmente. Tem o Tico atravessando em mim. Opa. É louco o atravessando. Que o meu amigo é pesado. Eu não. Estou que deixo. Ah, aqui tem um coelho. Capai, pegou? Tem, precisa ter alguma coisa aqui? Pra mim não tem nada. Não, só desarmou. Esse é o próprio canibal, tá ligado? Caralho, que raiva. É, eu botei umas armadilhas. Bom, vamos dormir, Zé. Depois amanhecer nós vamos dar as armadilhas. Oxe, pegou um bicho aqui. Pegou? Aham. Caralho, é verdade? Ele tá enterrado pra mim. Peraí, deixa eu pegar ele. Nós vamos ter que triturar ele pra fazer as asas delta. Quantas cabeças você quer? Quatro braços. Eita. Ah, madeia. Peraí. Chega mais, né? Só deixa eu cortar o bicho. Pica ele. Se é que tu dá uma picadinha, eu vou dar uma olhada aqui nos coisas de coelho. Aqui não tem nada. Ah, um coelho aqui na minha frente. Ah, perdi. Pega o coelho. Pega o coelho. Pega o coelho. Zé do céu. O que? Eu não acredito, vem aqui. O que? Onde que tá? Vem aqui. O que? Olha aqui. Eu fui matar um, olha o que que eu fiz. Como? O que? Olha os dois aí. Matei dois. O que eles tão namorando? Não, eu matei os dois com uma pedra só, homem. Paiasso. Sortudo, homem. Eu preciso de oito peles e coelho. Deixa eu ver quantas eu tenho aqui. Eu tenho seis. Acho que dá um. É escurão, né, Zé? Um, ó, você já pegou tudo as carnes, tá cheio de carne já? Não sei, Zé. Eu vou, eu vou botar no varal as que eu tenho aqui. Aham. Eu já vou descer lá pra nós tentar montar uma, pelo menos, pra ver. Eu acho que uma já dá pra nós montar. Mas, mas, será? Deixa eu ver. Aham. Pera aí que eu vou te ajudar lá, né? Põemos juntos os bagulho, pera aí. Ah, eu só vou ver, Zé, a cabeça eu vou colocar. Vai fartar a pele de coelho. Oxe, eu ponho a cabeça aqui no varal, eu não quero coisa... Ei, louco. É louco a cabeça no varal. Ô, Zé, Zé. Hã? Vai fartar osso. Seis osso. Vai faltar quatro, pele de coelho e trinta e dois stick. O osso tem bastante aqui, ó. Um dia, esses dias eu tava... De Varda, eu matei os canibal. Até que você vinha. Ah, tu tem osso. Ó, eu tenho as... Aqui, beleza. Os stick. Os stick eu tenho que pôr mais. Vai faltar a pele de coelho e o stick. Tá, a pele de coelho, deixa eu ver aqui. É, acabou. Ah, tu tem. Pronto, Nene. Esse aqui tá feito, tá bem gostoso. Como é que vai pra voar com isso aqui? Eu não sei também. Ah, eu achei... Ah, pera aí, time, vai dar, time, vai dar, time, vai dar. Se liga só. Oh, não, não, deixa pra outro dia. Deixa pra outro dia. Tá bom, vamos acabar outro, então. Aham, vamos dormir, vamos dormir. Tchau, véi. Tá, deixa eu salvar, pera aí. Che de chalame? Che de chalame. Tá, vamos dormir, vamos dormir. Pronto, Nene. O Nene acordou. Bom dia. Alô, tu tem me dar uma praxe de bom dia. Que gostoso. Deixa eu te dar uma praxe por trás. Ah, rapaz. Pô, na moral, dá assim que se benzer, mora, né? Né? Nene do chão, eu tô vendo aqui que tem um tico na minha mão atravessado, né? É louco, tico, e da onde, filha? Tu vai tentar voar, né, Casadeu, ou tu vai tentar subir lá? Deixa eu tentar dar uma subidinha aqui. Deixa eu tentar dar uma trepada. Deixa eu subir na escada pra eu ver tu, Zé. Pera aí. O Nene vai trepar. Hum, ele vai virar uma pomba. O Nene virar uma pomba. Ihu! Ai, caiu. O que que deu? Ah, tem que saber controlar essa bagaça. O Nene, como é que vai pra controlar, Zé? Não, é no mouse? Eu não sei se é no mouse. Deixa eu tentar pra ver da volta. Filha da mãe, tu fez um slap bonito ali. Então. Slip slap. Vai lá. Vixe, meu headset tá acabando a bateria. Eu vou ter que ligar no meio do vídeo, Piazado. Pera aí. Acabou a bateria do homem no meio do vídeo. Pera aí, eu vou ter que ligar aqui, senão vai... É só tu meter um fio aí, Pia. Aham, fiz ligação que nem eu fiz em ti no filtro. Ah, então por isso que não tá funcionando. Tenta aí. Eu não lembro como é que eu controlo isso aí, Pia. Também não. Vai lá, vai lá. Poxa, foi voando mesmo. Olha lá. Ah, é no botão, Zé. Qual botão? É... Ei, eita. Me embolei aqui na árvore. É o do mouse mesmo. Como assim botão do mouse? É do mouse? Pica. Pai, não é do mouse, é do... Do... Ah, eu caí de volta. Agora eu caí aqui dentro. É o ciclão WASD. Eu só não sei como é que faz pra subir, cara. Como é que faz pra subir e descer? Tem que ver. WASD? Aham. Ixi, Zé. Beleza, outro me cai dentro da água com o bagulho. Empurga ele. Eu tô tentando levar aqui, mas tá difícil. Chega, eu vou pular e te ajudar. Uhul, shlep. É. Tipo, eu não sei se tem que pular em um lugar bem alto. Eu vou ter que construir a torre em breve pra poder fazer isso. Mas a... É... A princípio, pra você controlar... Ó, você vai pra direita e pra esquerda, é o W... Ai, tô morrendo. Ai. Caralho, eu nem tinha visto. É, você... Vai, você tipo, ir pra direita e pra esquerda, você usa o A e o D. Ai, se você quer subir, tipo, quer planar, quer descer ou quer subir, é a W e o A. Aham. Agora não sei se... É, tipo, se sobe a visão. Eu não sei se ele sobe agora. Se ele sobe assim, tipo, como eu posso dizer, mais alto. Ele só mantém pra não cair. O que que acontece? Porque ele é... Tipo, eu vi que ele fica caindo. Eu não sei como é que funciona. Eu não lembro. Também não. Vamos fazer... Então, você tem que descobrir. Vamos construir essa delta primeiro? Aí. Aí, depois ela voa. Depois ela faz os testes de voo. Aham. Daí eu vou ver o vídeo que nós gravamos aquela vez, é. Aí, não lembro. Botão aqui, a gente comentou. Aí, nós já lembro. É que eu de cabeça agora não vou lembrar. E, né, né? Então, vamos fechar o episódio das construções. Então, vamos depois. O outro eu acho que vou fazer em off, né? Porque o fato de nós pegarmos mais uns... Aham. ...branãozinho pra pesada aí. E, pesada, episódio 41, né? Depois tu... Já pode ficar com a tacha dela ali, ó. Olha que bonitinho aqui e tal. Eu quero tirar uma print. Daqui a pouco nós já tiramos. Só quero dizer, pesada, pesada. Lembrando, amanhã estamos de volta com Minecraft às 19. Depois da manhã, até forte. Tá intercalando por enquanto que tem conteúdo no jogo, né? Depois que não tiver, não tem o que fazer. Aí é chai, né? É chai, precado. É chai, precado. Até que deu bastante episódios da temporada, né, Zé? Caramba. Top demais, né? Não sei se não deu mais que a temporada passada, Zé. Acho que deu mais, hein? Enfim. Pesada, vamos soltar like. Que like no arego, Fates? Pode tentar afrontar. Bem gostosinho. Era a hashtag delta. Quem tá assistindo até aqui tá, pejadinha. A hashtag hashtag delta. Bem gostoso, né? Do céu. Mas sabe? Bem gostoso. Bem gostoso. Pesada, se inscreve no canal. Tamo com uma meta pra bater 800k aqui no canal. E 100 lá no Dofotes. Valeu, Fates, tá pra sua vida. Tchau, tchau. Falhou. E, ah? Deixa eu pegar aqui antes de você fugir. Eu? Aham. Valeu, eu ponho de patetão. Valeu, obrigado, pejada. Fui. Valeu. Eu vou pegar no teu chibinho. Faleu, Nene? Fui. Fui, que gostoso. Nossa. Tchau, tchau. Fui, que gostoso.